Aqui a forma de pagamento aceita o que aqui? PIX, VR, débito, crédito O arroba não... Você tá aceitando arroba aí? Não Tudo bem Tudo bem, a gente vai descobrir o jeito aí PIX, arroba, pergunta essa agora? Arroba, você me pergunta, nunca entra o arroba Tá entrando lá na BGS Arroba? Tá entrando lá, tá entrando lá Arroba, tá entrando lá, roubado